Mas não vai zoar você também Você tá aqui me zoando Aceita a brincadeira Vamos rushar B forte Você tava me zoando E você também Valeu Ayrton por ter se inscrito Meu parceiro Valeu Ayrton Silva Você é top Planta B Planta B Planta 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 Meio tem Cadê os caras Ai Ai Tinha que ter segurado O cara tinha que ter plantado um pouco mais rápido Demorou pra plantar Ai Que coisa Ai